Salva Maria, queríssimos irmãos da grande família Regina Fita e Portugal e Brasil. Começo dizendo Portugal e Brasil porque vocês vêm aqui pelo sol que está, apesar de ser agora cinco horas da tarde. Já era para começar a escurecer se nós tivéssemos o inverno, mas dá um sol expletoroso lá fora. E nós estamos aqui conversando a respeito de quem? Do Padre Pio. E hoje, como toda primeira sexta-feira de cada dois meses, nós vamos fazer um comentário a respeito de quais foram os conselhos que o Padre Pio mais deu no site conselhosnopadrepio.com.br. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês, logo que rodar a vinheta. Eu estou vendo aqui que nós tivemos essa análise feita sobre 47.573 conselhos em dois meses. Eu acho pouco. O canal nosso está com um milhão de seguidores e acho que tem muita gente precisando de conselhos. A começar por mim, né? Eu sempre peço o meu todo dia. De modo, eu tenho que descontar 30 aqui ou 60, porque às vezes eu peço dois por dia, é permitido para eu pedir dois por dia. E aí, bom, mesmo assim dá só o branco. 47.513, tá bom. Mas eu recomendaria que vocês tivessem o hábito de sempre entrar no site conselhosnopadrepio.com.br e pedissem conselhos para ele, né? Pedissem um conselho para ele importante para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida pessoal, seus filhos, sua família, enfim. Tudo a gente pode pedir para o Padre Pio. E esses conselhos são impressionantes. A assertiva desses conselhos. É uma coisa realmente de espantar. Às vezes até choca e a gente até se assusta, fala, meu Deus, parece que o Padre Pio acabou de escrever isso aqui para mim, né? Então entrem lá. Os que têm já o aplicativo Linha Direta com o Padre Pio, pode fazê-lo através do aplicativo que está lá no Google Play, Linha Direta com o Padre Pio. Ali também você pode pedir um conselho, etc. Aliás, tem mais de 10 mil pessoas inscritas no aplicativo. E esses são os que mais pedem conselho. Talvez pela facilidade de utilizar. Bom, hoje nós estamos no mês das sete dores de Nossa Senhora, né? E no mês do nosso querido Padre Pio. Logo, logo está chegando a festa, dia 23. Aí eu já vou estar no Brasil, evidentemente. Aliás, estou viajando já essa manhã. É, exatamente, amanhã eu estou viajando. Embora o próximo vídeo eu ainda vou gravar daqui, antes de sair daqui, para que não atrase nada. Porque quando a gente chega em São Paulo, evidentemente, as agendas estão acumuladas e tudo mais. Bom, e eu queria dizer que nós continuamos com a nossa campanha Padre Pio em um milhão de lares. E vocês, além de ganhar, deixa eu ver, eu tenho aqui... Ah, não. Além de vocês ganharem hoje o adesivo do Padre Pio junto com a foto, com a estampa do Padre Pio, vocês vão ganhar também aquela capelinha do Padre Pio que dentro tem a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, também conhecida como novena irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. E depois, e uma foto do Padre Pio muito bonita. Enfim, ela é muito jeitosa para você colocar no seu cantinho de orações, você poder rezar, rezar o Rosário, olhando para o Padre Pio e para o Sagrado Coração de Jesus. É muito interessante. Então, não deixa de ligar hoje, porque nós temos poucas. Então, a gente vai sempre juntando um pouquinho. Ah, sobrou essas, porque voltaram do correio, etc. Então, às vezes nós temos 10, 20, 30, e é nesse sentido que a gente abre para vocês poderem pedir, tá bom? Então, não esqueçam, liguem já para esse número aqui e façam o seu pedido. E dar uma pausa, não é, para não perder esse vídeo, porque esse vídeo aqui é muito importante. Agora, por falar em dar uma pausa, eu fico espantado de ver que as pessoas não dão like. Eu acho que todo mundo que assiste não gosta do vídeo, não quer falar, mas vocês podem dar dislike também, não tem nenhum problema. O dislike é importante, ele não aparece aí, mas a gente fica sabendo, fica sabendo, olha, teve gente que não gostou. Isso é muito importante para nós medirmos o termômetro da nossa comunicação, tá bom? Bem, dia 23, já falei, festa de São Pio de Pietrotina, missa às 16 horas, agora já tem o local, na Capela da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. É uma capela muito aconchegante, vamos rezar uma missa do mesmo rito do Padre Pio e depois nós de lá seguimos para o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, está ali pertinho, para começar a festa do Padre Pio, que deve ir até umas 22 horas, alguma coisa assim, enfim, cada um vai, fica o tempo que quiser, porque vai ser uma espécie de quermesse, digamos assim, é a coisa que mais parece, né? Onde nós vamos ter algumas surpresas. Uma delas é que um chefe de cozinha vai fazer para vocês, ah, o macarrão, não, como é que é macarrão? É o espaguete, a bolognesa, o prato que o pessoal usava para fazer o Padre Pio comer, porque era coisa que ele gostava, nós vamos saborear o próprio, com a receita original. Bom, vamos começar então os 10 conselhos, eu vou tomar um pouquinho de água, água de Fátima é isso aqui, água de Fátima é o que eu tenho. Infelizmente não dá para levar para o Brasil, porque no aeroporto proíbe, né, de levar líquidos, etc. Bom, a gente sempre leva um pouquinho, mas é muito pouquinho. Bom, eu vou propor o seguinte para vocês, eu vou falando qual foi o conselho e vocês vão me colocar no comentário, por exemplo, quando eu falar décimo conselho, porque eu começo dos menos dados até chegar no primeiro, né, quando eu chegar, eu queria que vocês nos comentários colocassem assim, 10 e interpretassem o conselho. Então, por exemplo, eu vou fazer, vamos fazer um exemplo aqui, né, vamos começar com o décimo conselho que o Padre Pio mais deu. Olha, 10 conselhos entre 40 e quantos mil, deixa eu ver, entre 47 e quase 48 mil, são conselhos muito frequentes que o Padre Pio dá. Então, vamos prestar bastante atenção em cada um deles, porque a rigor eles valem para todos nós, para todos nós somos filhos do Padre Pio, então, vamos seguir adiante. Então, eu vou começar pelo décimo. Eu vou ler o conselho e aqueles que quiserem vão colocando aí, 10, ponto. Eu acho que o Padre Pio quis, não, eu acho que a pessoa que fez esse pedido desse conselho estava em tal situação, né, ou, esse conselho é muito útil para aqueles que estão em tal situação. Vamos combinar a fazer isso, é um teste interessante, pelo menos vocês participam aqui dos nossos comentários. Então, eu começo pelo décimo conselho. O décimo conselho diz, é doce o viver e o penar, viver e o penar, para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que vertiginosamente desejam se justificar do mal a despeito do bem supremo. A impressão que me dá, eu vou falar a minha impressão, aí vocês vão colocar aqui embaixo, é que a pessoa que recebeu esse conselho provavelmente ela tinha esquecido um pouco da razão do sofrer, do penar, de oferecer sofrimentos pelas almas, né, daquelas pessoas que precisam ser salvas, daquelas pessoas que estão numa situação difícil, espiritualmente falando. E o Padre Pio está dizendo aqui, olha, é doce o viver e o penar, né, para trazer benefícios aos outros irmãos, etc. Quer dizer, uma coisa é como eu interpreto que a pessoa que ganhou esse conselho está esquecendo desse ponto. Me digam aí, então eu já escrevo, 10, eu acho tal coisa, tá bom? Vamos ver aí. Nono conselho, vou ser bem rápido aqui, tá bom? Porque o calor aqui está bravo, vou confessar para vocês, o calor está bravo, e se eu ligo ar-condicionado, meu Deus do céu, começa um barulhão aqui com vocês, vai entrar mais vento aqui do que a minha voz. Conselho número 9. Pode ser até que você não tenha tempo para qualquer outra coisa, mas encontre sempre tempo para oração. Ah, esse aqui é fácil. Às vezes é a pessoa que não tem tempo para nada, ela trabalha uma barbaridade, ela tem as obrigações familiares, ela tem entretenimento, que passa na frente da oração, etc., mas ela não encontra tempo para oração. Então, esse conselho para mim é fácil de interpretar. Mas se vocês tiverem alguma outra interpretação, coloquem aí, porque vai ser muito bom, e aí nós fazemos depois um vídeo com as interpretações, que tal? Vamos experimentar. Se tiver bastante, se tiverem muitas interpretações, se tiver só três ou quatro, aí não vale a pena fazer o vídeo. Mas eu acho que vocês vão gostar de fazer essa experiência. Então, se coloca uma pausa, escreve. Número 9. Eu acho que para quem o Padre Pio desse conselho estava assim, assim, assado. Ou precisava desse conselho por essa, por aquela razão. Tá bom? Conselho, oitavo conselho, conselho do Padre Pio. Aliás, pessoal, não esqueça de entrar no site Conselhos do Padre Pio e pedir conselho todo dia. Eu sei de várias pessoas que são filhos protegidos, que dizem assim, eu não saio de casa sem pedir conselho. É uma bela coisa, né? Porque tem gente católica, inclusive, quem não sai de casa sem ler é o horóscopo, que é pecado. É pecado. Para quem não estava sabendo, ficar sabendo agora. Ler horóscopo é pecado. Tá bom? Bom, então, oitavo, oitavo conselho. Se formos imitadores de Jesus, suportando todas as batalhas da vida, participaremos de seus triunfos. Olha como é impressionante. Eu vejo esse conselho muito parecido com o conselho número nove. No número nove, ele diz assim, olha, você tem que rezar, você tem que guardar tempo para rezar, etc. No oitavo, ele está reforçando. Ele está dizendo, se você é um imitador de Jesus, suportando todas as batalhas da vida, não é você procurar sofrimento. Sofrimento. Não, olha, eu vou colocar uma pedra no sapato para sofrer. Não, eu vou fazer como fazia Santo Inácio do Oiola, que debaixo da batida colocava uma camisa de crina de cavalo para aquilo ali mortificá-lo, etc. Não. Nas batalhas, em todas as batalhas da vida, na medida que Deus manda, se nós formos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu tudo o que aconteceu com ele na paixão e não reclamou em nenhum momento. Ele se entregou inteiramente. Digamos que a gente encontrar as batalhas da vida não tem proporção com a grandeza, com o tamanho do sacrifício da paixão, mas é assim que a gente vai se santificando aos pouquinhos. É a pequena via de Santa Teresinha do Rio de Jesus, que nós já tratamos várias vezes aqui e temos alguns vídeos aqui no nosso canal tratando da pequena via. Aliás, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho e você vai ter o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira, a missa de súplicas do Padre Pio. Só que esse mês de setembro eu vou fazer o contrário. Se você se inscrever e você que já está inscrito, compartilhar com todas essas pessoas que você compartilhar, elas vão entrar também na missa do dia 23, na missa do Padre Pio, tá bom? Então, está feito aqui. Se eu esquecer de repetir isso no próximo vídeo, me lembre e fale, Sô Daíra, como é que é? E a missa do dia 23? Mas já está valendo, tá bom? Então, vai um pensando aí para quem você vai mandar, etc. Quem é que, para quem você vai distribuir essa graça maravilhosa de ser incluído na missa do Padre Pio, tá bom? Na missa da festa do Padre Pio. Bom, então escreva aí, oitavo, eu acho, tal coisa. Sétimo conselho, então, quase chegando à metade. Você tem rezado pelas santas almas do purgatório? Opa! Lembre-se daquelas mais esquecidas pelas quais ninguém reza. Imagina alguém, vai lá, pede conselho, reza oração, pede conselho e recebe isso. É porque não está rezando. Está esquecendo de rezar. Nós temos tanta gente para rezar, para tirar do purgatório. Nós temos amigos, pessoas com quem nós convivemos. Nós temos nossos parentes, nossos pais, muitas vezes, avós. Quanta gente a gente pode tirar do purgatório ou até mesmo rezar para que eles tenham tido uma boa morte, independente da situação em que eles estavam. Porque tem muita gente que diz, meu tio era um tipo tão sem vergonha que eu acho que ele não foi para o inferno. Vou rezar para ele. Não, nós não temos a evidência que tinha o Padre Pio para saber que alma está no inferno ou não. Então, nós, para Deus não tem tempo, vamos rezar por essas almas que morreram em más condições para que elas, na hora H, tenham recebido. São os mistérios de Deus. Para que elas, naquela hora, tenham recebido a graça do arrependimento perfeito. Mas, aqui, ele está dizendo, você tem rezado pelas santas almas? Principalmente as mais esquecidas. Já pensou uma alma que está lá há mil, dois mil anos? Ninguém reza mais por ela. Não tem missa mais nenhuma por ela. E ela vai vendo as almas mais recentes, evidentemente, vão recebendo mais orações, etc., porque ainda estão na lembrança dos familiares, etc., porque depois, aí, acaba também. A gente sabe disso. Acaba. Salvo, em alguns casos, pessoas muito caridosas, porque é um ato de caridade, rezar pelas obras purgatórias, muitas almas são esquecidas. Missa do sétimo dia, missa do trigésimo dia, que quase já não tem mais. Mas, é o que acontece. Sexto conselho. Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje. Quer dizer, o dia de amanhã vai ser chamado de hoje. Claro, até aí está óbvio, mas vamos ver o que ele continua falando. E, então, você pensará nele no dia de amanhã, ou seja, no dia seguinte ao de hoje. Mas você pensará nele. tenha sempre muita confiança na divina providência. para quem que ele terá mandado esse conselho? Para quem que ele terá mandado? Provavelmente são pessoas que passam o dia a dia esquecendo do papel da divina providência nas nossas vidas. ou tem muito presente no dia de hoje, mas amanhã, o hoje, que será o amanhã, já esqueceu. E ele aqui está dando um reforço. Se nós não tivermos presentes, o papel da divina providência nas nossas vidas é para enlouquecer. Quanta gente, a gente ouve falar, quando a gente diz assim, nossa, aconteceu uma coisa que eu não esperava, na última hora, eu já não sabia mais o que fazer e aconteceu. O que é isso? É a divina providência que não nos abandona. Nunca. Nunca. Sexto conselho, então. Agora vamos para o quinto. Estamos agora nos cinco últimos conselhos. Então vamos lá. E eu lembro, não esqueça de colocar o Padre Pio na sua casa. Não esqueça. eu vou ter uma surpresa para essa campanha, para você que já tem o Padre Pio entronizado no celular, me ajudar a entronizar em outros áreas. Mas isso vai ser para o próximo vídeo. Bom, quinto conselho. Deus enriquece a alma que de tudo se despoja. Meu Deus, que coisa... Sabe por que eu estou impressionado? Porque eu conheci pessoas em Lisboa que a gente vê que elas se despojaram de tudo. Eu vi pessoas que são filhos protegidos do Padre Pio, inclusive com uma contribuição generosa. A gente percebe, fala, deve ser difícil para essa pessoa manter essa generosidade. mas a gente percebe que a pessoa sente que esse mundo é passageiro, que isso aqui não vai durar nada, principalmente que caixão, como diz o ditado, caixão de difundo, não tem gaveta, e a pessoa leva uma vida despojada. E aí, quando ela pede um conselho, ela ou ouve isso aqui como um elogio para ela, Deus enriquece a alma que de tudo se despoja, ou esse conselho aqui, o que eu acho mais provável, é para quem é muito apegado nas coisas. Para quem não gosta de se despojar daquelas coisas que fariam bem para ela espiritualmente. Existe uma doença, que se fala muito em psiquiatria, que são os acumuladores. Acumulador, o sujeito guarda tudo na casa dele, uma máquina velha, uma vassoura velha, um piano velho, uma cadeira velha, e vai guardando, ele não põe nada para fora, a pessoa entra na casa dele, meu Deus do céu, é um caos. Isso é uma doença, tem que curar, tem que fazer tratamento. mas isso os acumuladores, espiritualmente falando, são aquelas pessoas que só acumulam defeitos e nunca se despojam. Acumulam dinheiro, mas não ajuda na igreja na hora da coleta, acumulam bens, bens que vão servir para quê? Depois que a pessoa morre, aqueles bens vão ficar para os seus descendentes, o que é uma coisa boa, muitas vezes vai dar uma briga daquela, não é? E não serve, não vale de nada aqueles bens na hora que a pessoa estiver diante de Deus, no juízo de Deus. Com exceção dos filhos protegidos do Padre Pio, porque os filhos protegidos do Padre Pio, quando falecem, e eu espero que demorem muito para falecer, eles não deixam de ser filhos protegidos do Padre Pio, eles continuam na nossa lista de filhos protegidos, eles continuam recebendo todas as missas, e isso, para quem estiver no purgatório, vai ser de uma importância tremenda, tremenda, né? Porque ele nunca vai deixar de ser filho protegido do Padre Pio. Então, se você ainda não é filho protegido do Padre Pio, invista na vida eterna, não acumule, despoje-se um pouco, e Deus enriquecerá a sua alma, Deus enriquece a alma que de tudo se despoja. É impressionante que as almas que fazem isso em vida, né? Deus dá para ela, a Divina Providência dá o centro para ela. E aquele sujeito que é apegado, tipo Ananias e Safira, né? Que enganaram São Pedro, dizendo que venderam uma propriedade por muito menos resultado para não ter que dar o dízimo, né? E vocês sabem o que é, ou essa história é qual foi. Assim também é com as pessoas, as pessoas acumulam, acumulam, eu vejo as pessoas que estão, eu, por exemplo, eu estou com 70 anos, mas eu vejo pessoas de 80 anos ainda pensando em acumular dinheiro. 85, você já está pensando, ele quer? Ele quer, ele não lembrou ainda que o cachorro não tem gaveta. quando ele poderia estar investindo na alma. Por isso que eu sempre convido, seja um filho protegido, Padre Pio, seja um filho protegido, você além de se despojar de algo que não vai lhe fazer falta, né? Os que fizeram sacrifício maior, claro que Deus está vendo, né? E Padre Pio, nem se diga. Mas, a pessoa não investir na eternidade, por exemplo, o fato de ter 130 missas por ano que continuarão tendo, continuarão tendo, né? Então, está aí, essa é uma boa ideia para você dar uma pausa agora. Primeiro, ele responde, cinco, o que você acha que Deus quis dizer para quem ele deu esse conselho? Depois dá uma pausa, dá um like, dá uma ligadinha, para o nosso plantão e fala assim, eu quero ser um filho protegido do Padre Pio. Ou então diga, não, eu só quero a estampa do Padre Pio. Ou então diga, não, hoje eu quero ganhar a capelinha do Padre Pio. Mas você pode ligar e dizer, hoje eu quero me despojar de alguma coisa desse mundo e quero investir na eternidade. Eu tenho certeza que Padre Pio vai sorrir para você e ele vai levar muito em consideração. Quando a gente se dá para Deus, Deus é mais propenso a dar-se para nós. Imagina, o São Luís Grignor de Balforce, se eu não me engano, ele fala da questão da escravidão à Nossa Senhora, que ele diz assim, imagine que a pessoa na hora que faz a escravidão, a Nossa Senhora faz a consagração, ela dá para a Nossa Senhora tudo, seus bens materiais, espirituais, tudo, tudo. alguém poderia dizer, bom, mas, enfim, eu não fico dono de mais nada, como é que é isso? Não. Ele dá esse exemplo, imagina que eu dou para alguém uma biblioteca enorme, milhares de livros, e depois eu chego para essa pessoa e digo assim, escuta, aquele livro que eu gosto muito, será que eu podia ficar com ele? não vai negar, é assim também que funciona a Divina Providência. Bom, quarto conselho, agora nós estamos entrando aqui no ranking dos quatro mais dados, né, quarto conselho, ninguém nesse mundo merece nadar, ninguém, se você se assustou que você acha que merece, vamos pensar direitinho, vamos ver, para quem será que ele deu esse conselho, Põe aí, número quatro, então continua, ninguém nesse mundo merece nada, mas Deus é bom e em sua infinita benevolência concede-nos tudo porque perdoa tudo. É fenomenal isso. Se nós tivéssemos isso presentes, meu Deus do céu, como nós nos colocaríamos a nossa verdadeira proporção diante de Deus, quer dizer, primeiro exemplo, eu não mereço nada, como Deus é bom porque me deu isso, me deu aquilo, me deu almas para converter, me deu almas para chamar, me deu tempo para eu fazer apostolado, me deu inspiração para eu fazer apostolado, como Deus é bom comigo, mas eu não sou nada, eu não sou nada porque tudo é feito por ele. Então, eu vou repetir, número quatro, me digam aí o que você acha, qual era o estado de espírito da pessoa que recebeu esse conselho. ninguém nesse mundo merece nada, mas Deus é bom e em sua infinita benevolência concede-nos tudo porque perdoa tudo. Não quer dizer que Deus perdoa tudo sem arrependimento, evidentemente, não é? Outro dia alguém me escreveu assim, bom, mas Jesus Cristo já não pagou todos os nossos pecados? Não, esse aí é um argumento protestante, foi Lutero que inventou essa história, que a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo foi de tal monta, de tal importância que apagou todos os pecados da humanidade, ou seja, pode pecar a vontade que não vai acontecer nada porque já está tudo pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é uma tal enormidade, uma tal estupidez que não tem sentido, quer dizer, o sujeito pode sair matando, está perdoado, roubando, está perdoado, ofendendo alguém, está perdoado, fazendo violência contra isso, está perdoado, que lógica é essa? Que lógica é essa? Bom, terceiro conselho, agora nós estamos entrando nos três mais, terceiro conselho, anotem aí que eu quero saber a sua interpretação, o que será, como andava a alma dessa pessoa que recebeu este conselho? Nas tribulações que o Senhor te envia como presentes, seja paciente e aceite-as com alegria, sabendo que tudo isso é um jogo contínuo da parte do amado. Olha só que coisa fenomenal. Parece que Padre Pio, nesse mês, aqui é correspondente a julho e agosto, parece que nesses dois meses o Padre Pio bateu muito na tecla do sacrifício, da oração, da penitência, suportar as tribulações, é impressionante isso aqui. Então, me diga aí, a pessoa que mereceu esse conselho aqui, como é que ela estava, nas tribulações que o Senhor te envia como presentes, seja paciente e aceite-as com alegria, sabendo que tudo isso é um jogo contínuo da parte do amado. Fenomenal. Fenomenal isso. Segundo conselho mais dado, anota aí, segundo, poxa, esse segundo aqui, espetacular. É Santa Teresinha. É inteiramente Santa Teresinha. A influência de Santa Teresinha sobre o Padre Pio foi uma coisa assim, monumental. Monumental. Aliás, nós temos vários vídeos do nosso canal falando sobre Santa Teresinha, sobre a pequena via de Santa Teresinha. Nós temos também a Aliança Teresiana. se você for lá no www.aliança-teresiana.com.br, você vai ver que nós temos ali uma plataforma repleta de coisas da vida de Santa Teresinha. Tem desde o museu de Santa Teresinha com fotos inéditas que estão sempre sendo renovadas, vídeos, duas vezes por semana, vídeos sobre a vida de Santa Teresinha, milagres e tudo mais, etc. E aí vocês vão compreender melhor o segundo conselho mais dado. Deixa que Jesus te trate como ele quiser. Lembra que Santa Teresinha dizia isso? Quer dizer, ela dizia eu quero ser uma bolinha, um brinquedinho na mão de Deus, que Deus faz o que ele bem entende, como ele quiser. Essa é a pequena via. Não é a via dos grandes sacrifícios que talvez nós não aguentássemos mais, a nossa geração não aguenta o que aguentava o homem medieval, o santo do século XV, mas é entregar-se ao nosso Senhor Jesus Cristo e deixar que ele nos trate como ele quiser. Isso é de uma grandeza fenomenal, porque nosso Senhor Jesus Cristo nunca vai dar nada para nós que esteja acima das nossas forças. Sempre ele vai dar para nós aquilo que nós precisamos conhecer, que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer. Então, esse conselho é magistral. Deixa que Jesus se trate como ele quiser. Mas, como é que estava a alma que recebeu esse conselho, hein? Será que ela estava com alguma dificuldade nessa matéria? me escrevam aí. Número 2, o comentário de cada um. Vai ficar longo o comentário, todo mundo pode comentar os 10. Não tem nenhum problema. Tem espaço à vontade. E, finalmente, o primeiro conselho, o conselho que ele mais deu nesses meses de julho e agosto. O conselho que ele mais deu, portanto, é, talvez, o conselho que mais pessoas precisou receber e que nós vamos ver aqui, eu vou querer. Ha, ha! Estou vendo aqui que coisa maravilhosa. É um conselho de confiança e de esperança. Isso é muito importante, a esperança, a confiança. quando nós lemos algumas profecias terríveis do dia a dia, dos dias de hoje, etc., como nós vemos na semana de Santa Alexandrina, né, há uma tendência a pessoa ficar apavorada e, às vezes, esquecer o lado da esperança, né, que, embora nós sejamos, também, merecedores do castigo, é evidente que Deus não trata todo mundo igual. Deus não é igualitário. E aí, o Padre Pio, para algumas pessoas, deu esse conselho muitas vezes. É um conselho conhecido por todos e eu espero tanto que isso aconteça comigo. Ele diz, ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Tá aí, pessoal, uma coisa... Esse foi o conselho que ele mais deu, que, para mim, é um conselho de esperança, de ânimo, de confiança, para que a pessoa não desanime, não desista e tudo mais. Bom, aí acho que estão aí os conselhos. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link de um vídeo antigo chamado Sete Máximas, ou seja, conselhos do Padre Pio. Eu vou deixar o link. Vale a pena para a gente completar esse nosso vídeo de hoje. Bom, não esqueça de dar o like se você não deu. Daí é. 50% só dá o like, é impressionante. Será que o outro 50% não gosta? Acho que não, né? Deve ser porque esquece. Você também pode se inscrever para ser filho protegido do Padre Pio através do WhatsApp. Do WhatsApp da Regina Fide, que eu vou colocar aqui o nome se estiver difícil. Mas liga para o nosso plantão, reza o Mava Maria por hoje da guarda, liga para o nosso plantão, encontra o telefone desocupado, inscreva-se com o filho protegido do Padre Pio. Eu garanto que se você disser o Padre Pio, Padre Pio, eu vou me inscrever com o filho protegido, deixa o telefone livre. O Padre Pio vai favorecer, porque ele sabe que é muito importante termos muitos filhos protegidos do Padre Pio para tocar essa obra de apostolado que é imensa e que tem uma demanda enorme. Eu estou impressionado ainda da minha visita à Lisboa. Quanta gente eu encontrei que conhecia o nosso canal, gente que conhecia o Padre Pio, falava, olha, eu vejo o canal do Brasil, etc, porque os canais brasileiros são muito consumidos aqui em Portugal. Muita porcaria, diga-se de passagem, infelizmente. Mas, as coisas boas também, as coisas boas também são consumidas e vamos fazer com que Padre Pio aqui em Portugal seja cada vez mais grandioso, cada vez mais maravilhoso. Para isso, eu conto muito com os portugueses, meus irmãos portugueses, que eu acho que eles têm mais responsabilidade quanto ao seu próprio país e sobretudo depois que nós vimos na segunda-feira aquelas visões da Beata Alexandrina de Balazar. queridos irmãos, a grande família Regina Fida, eu vou ficando por aqui, gravei bastante, meu Deus do céu, compartilhe, inscreva-se, dê seu like e vamos agora rezar a nossa Maria por todos os que assistiram esse vídeo, nas intenções pessoais, particulares de cada um e sobretudo por aqueles que apesar de seguirem o canal, não assistem com tanta assiduidade e deveriam, porque sempre tem uma maravilha nova para contar do Padre Pio. Vamos rezar então? Salve Maria, queridos irmãos, a grande família Portugal e Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Fábio, da Filha, da Espírito Santo, da Gosteci, seronado de Jesus Maria, agora de amada. Em um mundo onde a fé testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos, o Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30,00, equivalente a R$ 1,00 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição me favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança. de fé e transformação. Agradeço a todos de fé e transformação. a todos de fé e transformação. Agradeço